Tive uma ideia. Essa frase se equilibra constantemente em cima de uma corda bamba, que fica entre o lado bom e o lado... quase. A nossa história como seres humanos é repleta de ideias que tendem para o lado genial, não é mesmo? Porém, é sem dúvida mais expressivo o número de ideias quase. Quase boas, quase práticas, quase revolucionárias, quase... decisivas positivamente. Aqui nós vamos. É em momentos como esses que entendemos que a separação entre boa e quase se dá pelo equilíbrio entre novo e melhor. E o novo, hein? Recente, atualizado, fresquinho, talvez até mesmo disruptivo, carregando sempre uma grande expectativa de fazer a diferença, de provar que algo pode ser feito de outra forma nunca vista antes. O ser humano adora ser o primeiro a pensar em algo. Só tem um detalhe. O novo, pelo novo, não faz necessariamente um julgamento de valor sobre a qualidade ou eficácia de algo. Às vezes o novo é apenas isso. Não passa de uma criação. Não passa nem perto de se tornar uma revolução. Precisamos então falar do melhor. Aquele que vem acompanhado de critérios. De qualidade, eficácia ou algum outro que represente que ele melhora algo. Uma vida, um processo, uma sensação, uma experiência. Ao buscar fazer melhor, evitamos apenas fazer algo novo. Talvez até mesmo conectando ambos e criando algo simples e capaz de estar presente todos os anos, na vida de praticamente todas as pessoas. No Dia Nacional da Inovação, a Tripoy faz questão de relembrar a importância de fazer algo melhor, seja novo ou velho, desde que de fato tenha valor para as pessoas. Pois é isso que a gente aqui chama de inovação. A consequência? Essa a gente deixa a história da humanidade contar. Esteja do lado do novo e esteja do lado do melhor. Entre eles, seja você a inovação.